Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal, chegamos aqui no GP do Japão né, na pista clássica querida por nós, Suzuka, vamos com tudo, vai se aconchegando, vai deixando like, vai curtindo o vídeo aí que esse vídeo é pra vocês, beleza? Vamos embora galera, vamos com tudo, a gente tem pouca coisa pra fazer, só 2 dias de atividades, cara, não vou botar foco não, não vou botar foco não, vou colocar aqui pra gente aumentar a moral, temos dinheiro, só quero ver aqui, com certeza vai dar tempo né, 63 dias, galera, vou começar já a abrir aqui ó, já vou abrir aqui já os pontos, tá bom? Já vou abrir aqui com 6 milhões, tá bom? Pra gente logo logo ter mais uma área aberta, a gente conseguir mexer nesses dois, tá bom? Até o final, tranquilo? E aí realmente na passagem daí do campeonato a gente dá uma completada, principalmente aqui os markets, que é importante a gente colocar né, fama e os efeitos positivos da atividade de equipe, na verdade isso aqui não adianta nada né, na verdade a gente pode até com certeza colocar aqui né, que já tava devendo pro Drogo já faz um tempinho, beleza? Mas abrimos mais um lacuna pra nós não ficarmos pra trás que nós estamos ficando, a gente tá tirando no braço, tá difícil né, a gente não pode nem exigir do Drogo sendo que o carro tá todo desequilibrado né, então ó, 7 dias pra chegar duas peças, depois a gente tem grana pra colocar mais duas, enquanto uma tá entrando aqui em promoção tá, e o resto galera tá travado, tá travado, a gente tá, tá mal, a gente tá mal tá, a gente precisa urgente aí de uma melhora, hoje vai ser bem rápido aqui que não temos muita coisa pra fazer, tá, então a gente não vai mudar de motor ainda, porque nós falamos que vamos mudar no México né, entrar com motor novo no México né, então é, Japão e Estados Unidos a gente continua com esse, tá em México e Brasil mudava, a gente vai ter um motorzinho novo, pra tentar um final bacana aí, tá, mostrar pra vocês aqui a pontuação, opa, volta, volta, nós estamos em terceiro, 247 pontos, e a Rafa Bin Racing tá com 261, com chances de quarto lugar no campeonato, e ali a gente tem uma chance interessante de terminar em segundo no campeonato de pilotos, tá bom? Basicamente é isso, resumão pra vocês aí né, essa é a retrospectiva nossa, chegamos a ganhar algumas corridas, que legal né, Jeddah, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, né, Áustria, desculpa né, Bélgica, porra, altas corridas aí né, e a gente começou mal, terceiro, terceiro, décimo, sexto, sexto, oitavo, é, eu acho que tá vindo uma melhora assim né, mas teve um meinho ali que a gente ganhou legal né, Canadá que a gente anda bem, Grã-Bretanha e Áustria né, quem diria, Rafa Bin ganhando na Grã-Bretanha, a gente pegou um carro muito bom, te acertou né, é isso galera, vamos passar pra frente aqui, que massa cara, que imagem linda né, vamos lá pessoal, qualificação, é, fomos bem no treino livre, é, beirando ali os 10 primeiros, tá, então, eu acho que tá bom né, porque na corrida a gente sempre vai melhor, mas a gente não pode demorar muito tá, deve entrar chuva no Q2 ou no Q3, tá, então no Q1 a gente ainda tá bem, eu acredito que sim né, é, eu tava pensando pessoal, escreva aí, eu acho que eu vou deixar galera, o último motor, o motor novo, o motor 2, pro Brasil e Abu Dhabi, México ainda vou com esse motor ainda, eu acho que dá pra gente aguentar, sabe, a gente tem umas pecinhas bacanas que dá pra gente mexer os palitos, por exemplo, acabei de botar um câmbio novo né, sabe, então, então acho que dá pra gente brincar legal ainda, sabe, e aí Brasilzão a gente vai a mil né, tentando tudo né, cara, beleza, beleza, que dá aquela esfolada nele no, no México e depois fica com o motor novo, eu tava pensando, o que que vocês acham né, pessoal, tá aqui o setup eu acho que eu tô chegando no setup apropriado pro F1 2022 agora, nesse momento, é o setup que me agrada, deem uma olhada, testem e vambora, vou concentrar bem, tá pessoal, pessoal andando muito na foalha vamos fazer uma volta na linha certinho, tá, vamos lá, tem que forçar desde a primeira, se não a gente não passa do Q1 vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que forçar eclipse Meio desajeitado, mas foi rápido. O limite, galera. Meu Deus, galera. P12, cara. Estava querendo algo mais para frente já. Caramba, tomamos um segundo. Eles andam muito, né? E o Drogo, um 38. Andando junto com o Drogo. A linha de corte foi um 38. E o último. E o último. E o último. Melhora, hein? Às vezes melhor não significa rápido, né? A gente fez mais certinho, mas não tem nem ideia se a gente está mais rápido. Eu vou cair... E aí E aí E aí E aí E aí E aí como que eu vou acertar essa volta de novo galera como que eu vou acertar essa volta de novo meu meu céu 136 cara agora aumentou o batimento que eu tô sentindo aqui comentou foi quase assim eu fiz cara eu baixei sete décimos cara exatamente sete décimos foi maravilhoso isso aqui cara 135 eu ficava 133 eu já tava ferrado é difícil né difícil difícil manter essa conseguir fazer de novo essa volta vamos tentar trocar né galera e principalmente se chover já sair no início acho que eu vou sair no início já porque a tendência no final da corrida era era chuva pessoal sair bem rápido tá já tá chovendo então a gente vai pegar um simples aqui eu não esperei nenhum segundo para sair não sei como que uma galera saiu na minha frente tipo abriu a tela já apertei para sair mas tudo bem vamos lá vamos fazer o nosso melhor aqui e quem enviar atrás com certeza vai ficar um pouco pior é na verdade eles roubam né eles andam bem nesse e já tá chegando e olha o primeiro setor é meu eu acho que eu estou o primeiro a fazer tempo na verdade pode dar polio eu acho de sair mas eles estão na volta de aquecimento é isso eu fui o primeiro a sair eu acho que não tem nenhum número lá eu acho não não já fizeram o golpe foi o álbum tá eu anseio atrás hein vamos para o box vamos para o box vamos para o box vamos voltar para o box fiz o possível vocês viram ali né cara eu fui até mais do que eu devia até deu mais uma escorregada de frente ali é deixa eu dar uma olhada não nesse que eu quero cadê 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 aqui vamos dar uma olhada aqui galera 1334 acho que eles não melhoram mais tá daniel ricardo e deixa eu ver quem vai ficar pô matou uma boa cadê cadê o lando lando vem vai engolir geral e o álbum em segundo cara eu acho que não tem mais como melhorar e agora é agora vai ficar molhado e aí sexto lugar galera vamos embora pessoal vai ser uma corrida difícil cara a gente conseguiu por causa da mudança né meteorológica então a gente foi aí o terceiro quarto carro entrar que bom galera a classificação terminada é hora de nunca a gente ia conseguir essa posição nunca Ricardo Albon e Carlos Sengs bem chegamos ao fim da classificação mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio vamos lá pessoal a gente tá na frente né então a gente vai ter que acompanhar essa galera eu não vou mudar de pneu não vou fazer diferente é para a gente tentar aguentar aguentar o ritmo e a gente ser puxado pelo DRS etc depois vai vir pneu amarelo vai ficar complicado mas eu acho que a gente vai dar um jeito vai ficar bem complicado com o pneu amarelo mas cara se eu botar pneu amarelo galera vai abrir eu não vou acompanhar a gente não a gente a gente tá a gente anda melhor na corrida mas o nosso carro não é o sexto lugar é o décimo carro entendeu então a gente já tá ali por uma casa do destino não vamos perder essa oportunidade beleza galera vambora vambora chama a família você tá confortável aumenta o som cruza o dedo aqui esse vídeo traga muita alegria na casa de vocês vambora vambora para a pista não sei porque a gente tinha pneu novo não sei porque a gente entrou com o pneu usado eu só uso um pneu nada por qualificação nada a ver isso aí e olha já estão 06 viu que eles vão dar muito agora e lembrando que tem um Lando que vai também colar a hora da gente tentar tirar um pouco de ponto dele a qual o meu pneu é só o meu pneu fica assim já vai chegar a 20 volta 20 por cento ou carinha só um pneu que tá frio mais de ninguém bora 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 tomara que deu combustível acho que vai dar a hora que eu tô chateado com esse pneu aí eu tô fazendo pneu novo e aí e aí Bandeira virgem Foi o Russell, hein? Nosso rival Olha a briga pra chegar nessa galera com os carros Entrada ruim Use mais um botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte de energia Como é que eu vou aguentar 100 voltos com esse pneu, cara? Pneu usado, cara Muitos trens se protegem Nunca entrei com um pneu de tantos porcento Meu Deus do céu É só pra quem sabe, hein? É só pra quem viu, mano Agressivão mesmo Vamos lá Caraca Que susto Até o Hamilton se assustou Vamos lá, temos que chegar nessa galera aí Lembrando que tem uma Williams lá segurando a turma Senão eles já tinham finido Temos quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios Então, vamos lá Vamos lá, e aí Vamos lá, vamos lá Nossa, está falando de frente. Boa, vamos lá. Abriu o ar. O pneu A30, hein? Olha onde está o Ricardo, cara. E o nó está lá para trás. E o nó está lá para trás. O combustível agora está rendendo. Isso vai ficar muito pesado, ultimamente. Agora eu vou puxar isso aqui. Vamos lá. Ah, travei o pneu. Ele também. Nossa mãe, foi. Devia ter jogado o pneu. O freio para frente, galera. Não joguei. Fui fazer uma ultrapassagem brusca e não joguei o freio para frente. Mais uma perda. Não tem nada errado com o pneu. Não, imagina. Péssima entrada. E aí, se a parte de frente é nessa que eu entro no box? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que é, né? Eu já estou com 40. Será que dá? Eu já passo na frente aqui e vou embora também. Cara, olha isso aqui, velho. Ele não ia deixar, hein? Ele não ia deixar o filho da mãe, hein? Beleza, beleza. Vamos lá, time. Por favor, mano. Acerta essa parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai. O que é isso? Agora ele acelera? Eu pensei até que ele estava esquentando o pneu. Eu falei, olha que legal, corrigi-lo. E ele vai destruir. E ele vai destruir. E ele vai destruir. E ele vai destruir. galera que corrida linda hein deixa o like aí mano faz os stories vai faz agora quero ver compartilha lá mano quem tá assistindo tá linda corrida alto nível mano agora você não vai fazer isso não né mas pelo menos eu atrapalhei ele vamos ver se eu pego ele na saída agora ficou ficou opa eu passei mais uma galerinha ali não passei eu não vi quem era mas tinha os caras no boxe ali eu vou com combustível sobrando sobrando vamos arrepiar vamos gastar isso aqui já é para a gente estar com o pneu mais quente que o Verstappen é para gente virar um meio segundo aqui mas olha que difícil o carro dele é muito frio e a gente tem que gastar aqui ó aqui que a gente tá tirando eles tiram um pouco o pé ou chega com a potência muito baixa aqui aqui que a gente tira tempo eu vou guardar para ali galera e aí e aí ó tá saindo Red Bull boa pode puxar eu saí de novo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Vou guardar um pouquinho para lá. Que a gente combinou de fazer o negocinho. Agora até o fim. Até a linha lá. Se a gente chega ele puxa. E a gente não dá na reta e vamos de novo. Olha como a gente chega agora. A gente entra milhão aqui. Vamos tentar colar nele nessa. E se a gente passa na próxima. Pode ter dado errado a ideia. Mas eu não ia conseguir passar mesmo. Podia dar cagada ali. E agora ele está com o pneu Kate e está abrindo. Tudo que carrega bem. Vamos ver. Vamos ver. Olha essa retomada da Red Bull. Aqui não. Aqui é perigoso. Boa manobra. Ótimo trabalho. Tô amigo do perigo do que eu odeio a Cris. Vamos lá. A diferença com o carro da frente é de 4.7 segundos. Toma ar sujo, filhão. Vou guardar aqui, né? Para aquela saída. Cara, é tudo na estratégia, né? Tudo se resume em estratégia. Não adianta. É a vida, né, galera? Olha só. Descobrimos uma coisa maravilhosa aqui. Só que agora ele não vai puxar mais a gente, né? Agora ele vai ter aquela arrancada maravilhosa. Eu tenho que segurar ele aqui também, né? Essa aqui deu. Essa aqui deu, eu acho. Meu Deus do céu. E ele tem duas voltas de pneu melhor que a gente, hein? Tem combustível para cerca de três voltas. É muito superior a Red Bull. A gente tem muito o que fazer ainda. A gente tem muito o que fazer ainda. A gente tem muito o que fazer ainda. O ritmo está forte. Mas dentro de pneu, precisa durar até o fim. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. Nossa, pensei que era uma Red Bull, galera. Nossa, a gente estava no podre, agora que eu vi. Caraca. A gente está no podre, galera. Meu Deus. Como o carro vem dessa volta. Essa é a sua última volta, a última volta da corrida. Tem combustível para apenas uma volta. Caraca, ele veio para me acertar ou para eu errar. Caraca, moleque. Olha aí. Caraca, moleque. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passou muitas ultrapassagens. A gente fez o que podia e o que a gente nem tinha capacidade, cara. E conseguimos segurar uma Red Bull muito mais forte, cara. Foi perfeito. Foi tudo perfeito. A gente não ia conseguir fazer mais dada. Eu só queria entender o porquê que o nosso carro foi com um pneu tão usado, né? Não sei se naquela hora que eu entrei no Q3 bem rápido, estava... Sei lá, ele não devia estar focado no pneu 3, né? Vocês sabem disso. Eu já expliquei pra vocês. Na Qualy, né? Então, às vezes, pode ter usado o pneu errado. Eu usei aquele pneu. Eu não consegui guardar, né? Mas olha aí, coisa linda. Caraca, galera. Só o Passadão. Foi tudo perfeito. Meu Deus. Dividindo com a galera. Porra. Foi suado essa. E quem ganhou, hein? Você vê com a Macrari também, né? Quem diria. Agora que eu vi, né? Os milagres acontecem. Vamos ver como é que ficou. Acho que o Max foi na frente, né? Mas a gente encostou no líder, eu acho, hein? Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Não foi o melhor final de semana pro líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor que o outro envia pra você, Anthony Davidson? Pra mim, é Moreira. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Bora! Foi muito bom de assistir. Vamos dar uma olhada em como é que... E depois a gente já olha ali... Deixa eu desligar a luz, tá muito forte no meu rosto, galera. Beleza? Desligar a luzinha aí pra dar uma esfriada. E vamos ver. Tudo lindo, cara. Olha, o Russell tentou buscar. Eu fui lá e falei, não vai pegar nada, ó. Ele tirou o pé que ele viu que eu cheguei, ó. Rival é rival, né? Olha que coisa linda, mano. Olha. Pra lá, vou pra cá. Tchau. Caraca. Que olhadinha, hein? Que olhadinha. Olha isso, cara. Caraca. Olha que linda essa imagem, galera. Caramba, hein? Os caras capricharam. E é aquele passadão lindo no Hamilton. Acho que nem ele esperou que eu tirei tão em cima da hora, né? Olha. Eu espero que esteja gravando, né, galera? Tá parado aqui o negócio. Mas ali, pelo menos, tá saindo na tela, tudo certinho. Só o tempo ali que parece que não tá indo. E aí, foi só chegando na galera, né? Não teve muita coisa. Volta quatro. Nossa, mãe. Ah, e aí... É. Foi linda também, mano. Ele veio junto comigo. Eu vim travando o pneu, né? Não mostrou muito, mas... Ele foi honesto. Jogou limpo comigo. Vamos falar real, né? E a volta nove. Essa foi a mais linda de todas, cara. Ele me acompanhou, cara. Eu tirei em cima da hora, eu acho. Olha. E ele veio do meu lado. Ele veio do meu lado aqui, galera, ó. Só que com essa câmera aí também não vai dar pra ver porra nenhuma, né? Quero escolher uma camerazinha aqui, pelo amor de Deus. E todo o que era ponto, Dali e Sainz tentando passar, né? O carrinho tá inteiro. Tá de boa. Só tá sujo. Só tá sujo. E é isso, galera. Que coisa linda. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Olha, já chegou pra tentar passar. Como é que ficou o campeonato, classificação. É... 46 pontos. Né? Ah, não. O Max não tá na nossa frente, não, pô. A gente tá. Então, 46 pontos agora, só atrás do Norris. Tá? Leclerc e o Max. Tô confundindo, acho, com os jogos, né? E o Max aí tá chegando, né? Tá chegando. Construtores também. Não é só eu tô pontuando, daí não adianta muita coisa, né? Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Que corrida maravilhosa. Deixa o like, compartilha. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui.